E o DETRAN realizou uma operação integrada com as polícias civil e militar contra desmanches irregulares na região de Presidente Prudente. Foram fiscalizados 20 estabelecimentos em 12 cidades da região. Os locais fiscalizados foram selecionados depois de uma investigação prévia, apurando as denúncias e as suspeitas de irregularidades. Dos 23 alvos, três estabelecimentos estavam fechados. Esses estabelecimentos que foram encontrados fechados e, portanto, não puderam ser fiscalizados pelo órgão estadual de trânsito serão vistoriados numa próxima operação. 12 desmanches foram autuados e lacrados por atuarem de forma irregular, sem o credenciamento necessário.